Oiê, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer para vocês o meu novo aspirador Fioco Rápido 1300, PAS 1300 watts, na cor vermelha. É o meu novo aspirador, tá? Ele é um primo do Fioco Rápido 1000 que eu tinha, que era um aspirador perfeito, porém o meu quebrou, ele rachou essa partezinha aqui, sabe? E aí infelizmente não teve salvação. Então eu comprei esse, vou trazer a resenha agora, sincerão da Pri. Esse aspirador, gente, ele é muito parecido com o Fioco Rápido 1000, dá uma distância aqui para vocês verem. Ele só é mais bujudo aqui da largura, o design dele, tá? Ele tem essa parte aqui giratória que se chama Max Conforto, para você limpar e girando, sabe? Quando está no chão, para você acessar canto e essas coisas mais. Apesar de dizer que aquilo é dois em um, tá, gente? Não aspira água, tá? Não é água e pó. O dois em um dele é porque ele é esse modelo. Vassoura e modelo portátil, ou seja, dá para virar. Só um aspirador tipo aquele de carro. Falando que eu já tirei esta parte aqui, ó, eu vou falar do modelo portátil, que eu vou tirar aqui. Deixa eu só puxar o fio, está agarrado aqui. Ó, você aperta essa trava aqui de virão, ó. E aí você puxa, acabou. Aí ele vira um aspirador portátil, pode lá limpar seu carro e tudo mais, tá? Já que eu tirei as peças, vou falar das peças. Ele, ele tem essa trava aqui na frente. Você abre. Só que ele tem uma trava aqui atrás, ó. Então você tem que soltar. Isso aqui, quando está com poeira dentro, pode te encher o saco, tá? Que agarra um pouco. E o filtro, epa, lavável. O meu já está lavado, mas ele já está mais sujinho. E aqui dentro também lavado. Aqui cabe 650 ml de sujeirinha, tá, gente? Aqui, ó. E o filtro, epa. Deixa eu botar aqui. Epa. Epa, por isso que se chama o filtro epa, né? Epa. Só botando no lugar errado. Pronto, foi. Epa, tá sério. Fechei, né? Então ele tem esse aspirador, versão portátil, um fio de 5 metros e meio, gente. Alcança bastante lugar. Aqui no próprio cabo, ó. Ele já vem com esse gancho pra você botar o acessório de canto. Porque a gente sabe que é um saco, né? Você quer usar o acessório e olha que foi que eu botei o acessório. Então ele já fica ali pendurado. Porém, ele vem só com esse daqui, tá, gente? Ó. Aí ele vira um acessório de canto pra você limpar os cantinhos da sua casa, do seu carro. Ele não vem com a escovinha. A escovinha era uma coisa que eu usava bastante no outro aspirador, no fio rápido de mil, porque eu aspirava o sofá. E com a escovinha ele vinha soltando os pelos da minha gata que ficavam grudando. Infelizmente, esse não tem. Agora vamos pra esse daqui. Eu vou botar o lixão de novo. E vou mostrar pra vocês o que que eu não gosto. Isso. Ele tem uma parte, gente, que justamente me irrita, que é por não alcançar o fundo. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele não aspira muito lá no fundo, porque quanto mais você desce o aspirador, ele inclina. No rápido de mil, quando eu botava lá no fundo, ele ia até o fundo e ia aspirar no fundo. Esse não. Vou mostrar. Essa parte da frente dele é um pouco ruim, porque quando você tá aspirando, ela não faz um ângulo reto. Ela empina. Vou mostrar pra vocês como eu fiz no vídeo aí. Quando eu tô aspirando, ele levanta. Um truque que eu notei é que se eu girar, porque ele gira, né, a parte da frente, se eu girar, aí ele abaixa um pouco. Mas ele não vai tão no fundo pra expirar reto, como rapidinho fazia. Ele levanta e inclina. Então, eu tenho que acabar arrastando mais móvel, porque no final, ele não pega. Então, esse foi um ponto muito ruim. Porque se eu tiver que expirar lá uma coisa lá no fundo, ele inclina. Ele não mantém reto a frente dele. Por mais que eu gire, ele não mantém reto. E isso foi uma coisa que me desagradou muito nesse produto, apesar de ele ter uma potência muito boa, que é o que faltaria no Rapid Mill. Era potência, mas teria que ser a mesma estrutura do Rapid Mill. Infelizmente, mudaram. Botaram uma coisa mais bujuda no corpo. E essa parte da frente aqui, que ela é maior. Eu notei claramente que isso aqui, ó, é mais alto. Então, ó, quando eu tô aspirando, ó, só faço aqui, ó. Deitei ele pra aspirar no fundo. Ele levanta. Tá vendo? Vou aspirar no fundo, ó. Ele empina. E aí ele não vai, ó. Ele vai, se eu tá em pé, tá assim, ó. Conforme eu vou abaixando ele, ó, se eu giro, ó, tô girando, tá vendo? Se eu giro, ele mantém um pouco, ó. Mas se eu vou muito pro fundo, ele não consegue. Se eu giro, ele pega um pouco lá no fundo. Mas se eu deixo reto, ó, ele levanta um pouco. Bom, voltando. Essa parte aqui, ó, pra tirar, como ela gira, é um saco pra puxar. Mas essa parte, ela tem dois ganchos, ó. Tem essa parte aqui, pra cá e tem essa parte aqui. Então, ó, pra tirar essa que gira, é só puxar pra cima. Ó. Só puxar pra cima. E aí, pra tirar essa daqui do bocal, também é só puxar. Se você tentar puxar as duas partes juntas, vai dar confusão, tá? Por quê? Porque fica girando. E eu acho muito difícil. Então, dá pra tirar as duas partes que elas são encaixadas. Apesar de ele dizer que ele é dois em um, ele não aspira água e pó. O dois em um dele é porque ele é vassoura e portátil, tá? Ele não aspira água, ele não tem luz de reservatório cheio, pra você identificar quando tá na hora de trocar, jogar fora, lavar. Mas ele tem uma boa potência. É uma potência boa pra limpar quem tem carpete, tapete. Eu notei bastante essa diferença do Rápido 1000 pro 1300. São 300 watts de diferença e faz diferença no dia-a-dia. Ele tem na cor vermelho e preto também 110, 220 volts. Eu paguei 189 reais nele. Mas essas coisas estão mudando tanto de preço. É capaz de você conseguir encontrar por até 250 reais esse aspirador. Na faixa dos semelhantes de 1300 watts tá um pouco mais caro que isso. Então, para o preço que ele tem, para o que ele oferece, eu daria uma nota 9. Ele não é um aspirador 10, ele não é um aspirador 9.8. Por esse simples fato de ele não chegar lá no fundo, eu tiro essa nota, essa pontuação, porque me atrapalha muito esse designer dele. Seria bem bacana, mas na hora que você quer botar lá no fundo pra aspirar, ele inclina e não puxa a sujeira tanto quanto deveria. Tá? Essa foi a resenha do meu aspirador novo. Vocês vão ver bastante vídeo de limpeza de casa com ele, porque eu tenho usado ele para fazer a limpeza daqui. Se ficou alguma dúvida dele, pergunte. Se ficou faltando alguma informação, põe aqui embaixo que eu respondo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.